Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou mostrar aqui a vocês, ó Essa farinhada que eu comprei para meus passarinhos e principalmente família Para o filhotinho de azulão que vai nascer Aí essa farinhada aqui, ó, teve muita gente que teve problema Eu também tive problema com essa farinhada Mas graças a Deus fizeram um lote novo e deu tudo certo, família Tem criador usando aqui, ó, amigo meu E graças a Deus não tá tendo mais problema Aí família, quem gostou desse vídeo, deixa aqui like, comenta, compartilha Se inscreve no canal e ative o sininho Bom família, aí aqui, ó, está muitos passarinhos Vou mostrar a vocês Mas o principal aqui hoje, ó, é essa farinhada, família Essa farinhada aqui, ó, deu muito problema no ano passado, família Muitos passarinhos ficam cegos, principalmente canarinhos Eu tive problema com o filhotinho desse casal aqui, ó Que deu problema na vista por conta dessa ração Mas fizeram um lote novo E esse lote aqui, família Graças a Deus não está causando nenhum problema nos passarinhos Tem o meu amigo Alisson, que criou um filhotão de azulão E não teve problema E também, família, teve um amigo Hugo Que ele é do meu grupo Que tratou o filhotinho de azulão dele Com essa farinhada Juntamente com o Tenebro E não teve problema Ele criou três filhotinhos de azulão Aí, família, se por acaso vocês for comprar Vou deixar o link dessa ração aqui nos comentários Ou seja, família É uma ração nova Fabricada agora, ó Em fevereiro E o lote dela Esse aqui, ó 002710 O lote dessa ração aqui, ó Uma ração nova Vocês estão vendo aí, ó Acabou de chegar para mim E amanhã, se Deus quiser Vai nascer meu filhotinho de azulão E eu vou tratar com essa farinha daqui, ó E vocês vão acompanhar o desenvolvimento, beleza? Olha, Jó A ração que eu trato no filhotinho É essa daqui, ó Sabor Forte Diet Da Piotron Tóquio Filhotão aí, ó Tá com uns 32 dias Mais ou menos 30 dias por aí Filhotão aqui, ó Aí, família Como falei para vocês O amigo Hugo Tirou três filhotinhos de azulão Na casa dele Tratou apenas com a salvo E também com o tenebro E os filhotinhos, família Tudo saudável Não teve problema de vista O meu amigo Alisson Criou um filhotinho de azulão também Não teve problema Ou seja Essa ração aqui, ó Voltou a ser uma ração top O meu filhotinho de azulão Criei com essa ração aqui, ó Simplesmente Essa ração e tenebro, família Pronto Foi com o que eu criei Meu filhotinho de azulão E já que amanhã Vai nascer mais um filhotinho de azulão Um não, né? Dois Vou criar com essa ração aqui, ó Aí, família Para quem não sabe Como preparar essa ração Ela é uma ração Que tem que ser Umedecida Ou seja Metade de ração E metade de água, beleza? Aí vou fazer Essas unhas aqui, ó Para colocar para os passarinhos Esse potinho aqui, ó Vou colocar para o canário Aí eu vou mostrar a vocês, família Como é que eu preparo Essa ração aqui, ó Bom, família Vamos lá, né? Aqui, família Já que eu vou fazer Tem uma grande quantidade Vou colocar aqui, ó Dois potinhos desses Por cima Cheirinho Vocês estão vendo aí, ó Dois potinhos desses, família E vou colocar também A mesma quantidade de água Bom, família E aqui agora Vou esperar dois minutos Para que a ração possa Chupar água Ficar bastante umedecida Para servir para os passarinhos, ó Bom, rapaziada Por enquanto A ração aqui, ó Vai umedecendo Vou mostrar a vocês A outra feminha de azulão, beleza? Aqui está chocando Se Deus quiser Amanhã nasce Dois filhotinhos de azulão Bom, rapaziada Estranho aqui no viveiro, ó Para mostrar a vocês Aqui está a minha feminha de azulão Se Deus quiser Amanhã Já está nascendo filhote aqui, ó Agora esperar para ver, né? Se Deus quiser Tudo é certo Amanhã Já está nascendo aqui, ó Dois filhotinhos de azulão Aí aqui, família, ó Onde eu coloco a alimentação Para ela Há um inscrito, família Se eu não me engano O nome dele É Alexandre Perguntou Como que eu fiz Esse negocinho aqui, ó Para botar ração Eu vou tirar aqui E mostrar a vocês Bom, meu amigo Alexandre Eu fui no meu primo Que faz gaiola E eu mesmo que fiz Esse cachotezinho aqui, ó Ele tinha cortado Essas madeiras aqui, ó Que ele ia fazer gaiola Ainda falta até lixar ainda Direitinho Ó, eu fui lá Pedi a ele E se não Pode Pegar aí, ó Eu fiz o suporte aqui, ó Para poder colocar comida Para os passarinhos Você pode ver Que fiz o cachotezinho aqui, ó Quadrado Com essa madeirinha mais larga aqui, ó E coloquei três madeirinhas finas Para poder colocar as fibras Aí a malha Eu deixei uma malha fina Para pegar tanto comedor De malha fina Quanto bebedor, beleza? Aí coloco unha Porta ração aqui, ó Aí ficou desse jeito assim, ó Eu mesmo que fiz Aí já que você fez um viveiro Faz maiorzinho assim, ó Fica melhor Porque aqui eu boto o coxo Aí fica sem espaço, ó Tá vendo? Vai ficar só um espacinho ali, ó Para mim colocar a unha Aí se você, por acaso For fazer Você faça Maiorzinho assim, ó E outra coisa Muito importante Deixe sempre Isso aqui largo, ó Para você poder colocar Bebedor Comedor Tá vendo, ó Porque vai ficar tudo externo aqui, ó Aí pode fazer assim, ó Que fica top Bom, família Eu já mostrei para ele, né? Como foi que eu fiz isso aqui, ó Foi na casa de um primo meu Que faz gaiola Enquanto isso A ração aqui, ó Vocês podem ver aí, ó Tá soltinha, soltinha, ó Podem ver que não ficou Aquela ração Muito úmida Porque, família Coloquei a base certa, ó Que é um potinho desse Que eu vou mostrar a vocês Desse daqui, ó É um potinho desse De ração Para um potinho de água Beleza? Aí pode ver aí, ó Está úmido Mas não está encharcado, beleza? Tá bem soltinho aqui, ó Aí agora Vou colocar a ração aqui para os bichos, ó E mostrar a vocês Sim, família E antes que eu me esqueça, ó Dois potinhos desse, ó Olha a quantidade que rendeu Esse poto aqui, ó Quase cheio, ó Você pode ver aí, ó Que é um potinho grande, ó Rendeu bastante farinhada Se brincar, essas unhas aqui Vai lhe dar, ó Para essa quantidade de farinhada Que rendeu Apenas Dois potinhos desse aqui, ó Bom, família Olha a quantidade de farinhada Que rendeu Coloquei dois potinhos cheios Vocês podem ver aí, ó Está 100% cheio Dois potinhos desses Coloquei nove unhas Cheinhas por cima, ó Vocês podem ver aí, ó Está tudo cheio por cima E ainda Olha a quantidade De farinhada Que me restou aqui, ó Família Essa farinhada Ela rende muito Se eu colocar aqui, ó Enche esse potinho aqui, ó Com certeza Para vocês verem, ó Então, família Essa farinhada aqui, ó É um curto benefício Muito bom Só para vocês verem aqui, ó A quantidade que rendeu Aí eu coloquei aqui, família, ó A ração da fêmea azulão do viveiro Coloquei água limpa Estruzada Farinhada Farinhada úmida Mistura de semente Tem pó de ostra ali, ó Isso aqui, ó É a alimentação da fêmea do viveiro E para tratar os filhotes Vai ser só Essa farinhada Que ela come E tenebro Essas outras aqui, ó É para ela Aí, família Acabei de colocar aqui, ó Farinhada E vocês vão ver, ó Ela come demais Aí, ó Já foi comer, ó Isso aqui, família Para a fêmea Tratar dos filhotes Não tem igual Farinhada muito boa Aceitação 100% Aí, aqui agora, família, ó Vou colocar para os outros passarinhos Bom, rapaziada Coloquei ali, ó Pronto a fêmea azulão E aí, ó Já foi comer, ó Ela come do lado O azulão ali, ó Come do outro E é assim, ó Você colocar para os passarinhos Na hora Já desce e vai comer, ó Vou colocar aqui, ó Para o tico-tico, ó Vocês vão ver É só colocar Que ele vem comer Aí, família, ó É só colocar Esse passarinho vem na hora Comer Aqui, família, ó Tá a minha fêmea De tico-tico Chocando, ó Colocar ali para ela, ó E bora ver se vai comer, né Ou até mexer com ela aqui, ó E vocês vão ver, ó Come tranquilo, família Qualquer passarinho Pode colocar Aí, ó Já começou a comer, ó Já começou a comer, ó E isso aqui também, ó Tá vendo aí, família, ó Os passarinhos comem muito Essa ração aqui, ó Essa farinhada Essa farinhada Ela é muito boa Aí agora, né Você vê para os outros E está aqui, ó Farinhada Tudo comendo ainda, ó Bom, família Bom, família Vocês viram aí, ó Aceitação 100% Todos os passarinhos Que eu coloquei aqui, ó Já começou a comer Aí agora Vou colocar para o restante, ó Aí, família Quem gostou desse vídeo Deixa aqui like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu Valeu E aí